Acordei atrasado de ressaca brava Já perdi a prova da primeira aula Outra vez essa situação Vou lagar de mão Mandei mensagem no grupo Todo mundo pro boteco lá do seu raimundo Beber cachaça, ouvir modão Eles que ensinam a gente De segunda a segunda é nota 10 pra sempre Meu pai falou isso tudo Eu entendi-se nunca Vê se não tira nota fraca Eu tô forte é na cachaça Eu tô bebendo muito Um exemplo de aluno Churrasco e botecologia Eu tô fumando em tudo Meu pai falou isso tudo Eu entendi-se nunca Vê se não tira nota fraca Eu tô forte é na cachaça Eu tô bebendo muito Um exemplo de aluno Churrasco e botecologia Eu tô fumando em tudo Acordei atrasado de ressaca brava Já perdi a prova da primeira aula Outra vez essa situação Vou lagar de mão Mandei mensagem no grupo Todo mundo pro boteco lá do seu raimundo Beber cachaça, ouvir modão Eles que ensinam a gente De segunda a segunda é nota 10 pra sempre Meu pai falou isso tudo Eu entendi-se nunca Vê se não tira nota fraca Eu tô forte é na cachaça Eu tô bebendo muito Um exemplo de aluno Churrasco e botecologia Eu tô fumando em tudo Meu pai falou isso tudo Eu entendi-se nunca Vê se não tira nota fraca Eu tô forte é na cachaça Eu tô bebendo muito Um exemplo de aluno Churrasco e botecologia Eu tô fumando em tudo Meu pai falou isso tudo Eu entendi-se nunca Vê se não tira nota fraca Eu tô forte é na cachaça Eu tô bebendo muito Um exemplo de aluno Churrasco e botecologia Eu tô fumando em tudo